Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo dessa vez aí pra falar sobre as novidades dessa semana no Dragon Ball Legends Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem surpresa aí que ninguém esperava pelo visto né, vamos lá Primeira coisa aí, vocês já podem ver aí o Gotenzinho Grat, né, o brabo, a lenda chegou aí, vocês podem pegar ele lá no evento Gotenzinho Free to Play É, uma coisa aí que eu acho meio mé, porque ele é roxo né, roxo, temos vários personagens aí agora atualmente melhor do que ele, na minha opinião Mas vamos ver se ele é brabo mesmo, ele é defensivo e não vai estar muito dano né, ele é mais defesa ali, como já diz o próprio nome dele ali, defensivo, beleza? Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam desse Goten aí Ainda não joguei com ele, mas eu acho muito difícil ele superar os personagens roxos que estão atualmente no meta Então comenta aí o que você achou desse Goten, vou jogar com ele ainda, mas por enquanto já me desagradou por conta da cor Mas vamos lá, tem mais coisa aqui galera, Torneio do Poder, então faça o Torneio do Poder aí, quer dizer, pegue as recompensas Você que já fez aí, tem os cristais do Torneio do Poder lá pra você pegar, beleza? Então vai lá e pega os cristais do Torneio do Poder Vamos lá, agora temos aqui missões, temos algumas missões aí novas por conta desse, vamos dizer assim, período de férias aí né, do Legends Porque acabou o aniversário e agora meio que uma fériazinha aí pra rapaziada E aí temos simplesmente aqui o evento do Goten né, você consegue pegar vários aí fragmentos do Goten pra ele ficar mais forte ainda né Então o Zepau é do Goten, brabo demais, e também temos galera, cadê aí ó, o Aventuras Novas, Novas Aventuras aí Então você também pega cristais aqui e outros itens E um evento que eu tinha visto aqui ó, de 300 cristais que você completa aí as missões também aí Bem fácil, bem rápido você consegue completar suas missões aí e pega 300 cristais, beleza? Então essas são praticamente aí as missões e os eventos, mas tem mais coisas aqui em eventos você pode ver ó Que é o próprio evento do Goten ó, vocês podem ver ele aqui, você vai jogando as partidas aí, vai pegando o Goten Na primeira partida você já pega o Goten aí, aí depois você pega mais Zepau e dele, beleza? E também tem cristais aqui mano, então vale a pena você jogar o evento do Goten aí Mesmo que você não utilize ele, pegue o Goten porque dá cristais né Também tem esse evento aqui da Pan, que dá cristais também e outros itens Então vale a pena você jogar uma vez por dia aí, show E aí temos talvez a grande novidade né mano, a grande novidade aí que muita gente ficou surpreso Muita gente não esperava, como assim Léo? Muita gente não esperava o que? Isso daqui ó, vai equipamento que você ganhou esse equipamento aqui É só vai pegar em missões que ele aparece lá pra você pegar Esse equipamento aqui do Goku, é, God Ki, é, como é que é o nome dele? É Goku Kaioken, Goku Blue Kaioken né, Goku Blue Kaioken Tava tentando lembrar o nome dele, Goku Blue Kaioken, tá escrito aqui eu nem vi Goku Blue Kaioken né, vocês podem ver aí o equipamento pro Ultra né, do Goku Blue Kaioken É o brabo, a lenda E esse equipamento aqui, promete, tá prometendo aí, trazer ele de volta pro meta Eis a questão, será que vai conseguir mano? Porque olha aqui, vocês podem ver aí, a, o equipamento aí Tipo a descrição do equipamento, tem várias coisas aqui Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam desse equipamento E se vocês utilizaram ele no Goku, pra saber se ele tá forte mesmo ou não Olha, mas eu nem peguei esse Goku cara, esse Goku aí é muito antigo Será que tem ele de volta? Sim, a Bandai não é burra né, a Bandai voltou com o banner dele O banner dele aí tá aí de novo, provavelmente ele deve tá forte pra Bandai voltar com o banner dele E trazer um equipamento novo aí, então provavelmente ele deve ter ficado bem forte aí Quero que vocês comentem mano, quero que vocês comentem como é que tá esse Goku aí Na opinião de vocês com esse novo equipamento aí, Platina de Ultra, beleza? Então é isso rapaziada, basicamente é isso essa semana Poucas coisas, mas aí algumas coisas interessantes Como por exemplo esse Goten aí, possivelmente deve ser alguma coisa sobre a nova campanha do Legends Que deve chegar, provavelmente deve ser filmes Muita gente aí comentando como Broly, Broly do ZLF Seria maneiro, seria maneiro demais E muita gente aí também querendo o LF triplo né, do Goten, Goku e Gohan Seria também insano, mas enfim Quero que vocês comentem, valeu, até a próxima É nóis